Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom, hoje eu trago para vocês aqui mais uma moeda, uma dica, o ano é 2012. Essa moeda, quem sabe você pode estar com ela, R$3.000,00 valor de catálogo. O ano é 2012, tiragem, um pouco mais de 100 milhões de moedas. Ela trouxe uma anomalia, que você que é comerciante aí, que trabalha com moedas, você que junta moedas no cofrinho, guarda, dá uma olhada, vê se você tem essa moeda, que eu vou mostrar para vocês, mostrar essa anomalia. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, para que vocês não percam atualizações de cédulas e moedas, que o canal traz todos os dias, durante sete anos. Bom pessoal, a moeda de 50 centavos, da segunda família do real, ela trouxe várias anomalias, erros de cunhagem. E muita gente não sabe. Às vezes você está aí contando moedas, de repente você acha uma moeda de alto valor com anomalia. É isso que o canal ensina aí, todos os dias, dá dicas, né? Passa para vocês conhecimento. De moedas que têm anomalia, sempre baseado em catálogos, o valor e a moeda que existe, né? Porque falar da moeda sem mostrar a moeda, aí fica meio duvidoso. Então, é isso que o canal mostra para vocês todos os dias. Então, essa moeda de 50 centavos, especificamente, que o valor de 2012, valor não, a data de 2012, trouxe uma anomalia que eleva essa moeda a 3 mil reais. 3 mil reais. Olha aí que maravilha, que moeda seria essa? Bom, toda moeda de 50 centavos, você vira, tem a efinge do Barão, do Rio Branco. Só que essa, que vale 3 mil reais, é muito legal essa moeda. Eu nunca vi essa moeda também. Ela traz, olha lá, cunho trocado, anverso de 5 centavos, ou seja, o tiradentes. Então, ela tem a frente de 50 centavos e tem o anverso de tiradentes aí. 50 centavos com o tiradentes, né? O ano tem que ser 2012, o valor dela é 3 mil reais, facilmente vendida por colecionadores que entendem do assunto. Que ela vale muito mais. E vai depender do estado da moeda. Pessoal, o valor de base é 3 mil reais, se a moeda estiver bonita. A moeda é tudo detonada, né? Tem que estar bem visível, bem... Bem assim, ó. Tipo essa daqui, ó. Se você tem essa moeda, comente aí, né? Comente aí. Se você já viu essa moeda também, aí. Tira-dentes e finge. 50 centavos o ano tem que ser 2012. O valor é também conhecida como mula ou híbrida. Essas moedas, pessoal, não tem... Ó, eu já tentei colocar moeda pra vender no mercado livre. Moeda que tenha anomalia ou erro. Eu já vi algumas lá, mas se você for colocar, ele já parece que eles cancelam. Ou você tem uma suspensão lá no mercado livre. Eu não consigo vender moeda lá mais. Não, às vezes eu vendo alguma. Então, esse dia eu fui colocar uma com anomalia que eu tenho repetida. E já cancelou na hora. Não levei suspensão. Mas eu acho que é depois de duas ou três tentativas que você tenta colocar, ele já suspende a sua conta. Então, infelizmente, o mercado livre... Ó, eu já vi lá a moeda com anomalia, mas não sei como eles conseguem. Eu até copiei lá um... Um texto da mesma moeda, mas mesmo assim eles não aceitaram. Agora, por que ele tá lá, o rapaz que tá vendendo, eu não sei também. Então, você tem que vender pra colecionador mesmo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!